O prazer de estar juntos. Queria agradecer ao convite ao António, para estar convosco numa tarde de sábado. E as coisas no nosso livro parecem todas organizadas, e estarão certamente. Mas não deixa de ser curioso, aquilo que parece também ser casual, na causalidade das nossas vidas, é que nós estamos a apresentar este livro ao lado do 39 da Calçada da Tapada. Quantos é de vós? Não é por acaso. E eu não escrevi um livro mais cedo, porque estou à espera que este edifício fosse muito recuperado para ser biblioteca e puder fazer um aqui. É outra coincidência. Mas as coisas jogam. Ficas a dizer que é casualidade. Há muita causa, mas há também muito casual das nossas vidas. Pensando nisso, não podia deixar de começar por vos contar, espero que o António não se importe de me partilhar, este pequeno segredo comum. Eu soube deste livro há um ano, há um ano e três meses, no Carnaval de Torres Vedras. Não há brincadeira, e não é verdade. Eu fui assistir ao curso, e estava eu a olhar para aquelas piruetes, aquelas matrafonas, que é uma... que eu só coloquei o António de Torres Vedras, que eu ainda não consigo definir bem. Eu tenho um António de Torres Vedras há cinco anos, já vestido todos os corrientes para o ser, eu tenho de se mascarar de matrafonas, e eu ainda não consigo. O que é que é uma matrafona? É assim, um tipo qualquer gordo, normalmente, que acha que tem lá no seu alter ego e eu tenho um desejo eterno de um dia ser mulher, como elas são mais grandes. Isto é uma matrafona. E eu não consigo aí, com certeza, o torriente. Eu estava a assistir a estas matrafonas extraordinárias, algo extraordinário, e recebo um telefone-me a dizer, olha para cima, e eu pensei, o Deus está naquilo. E eu olhei para cima, e no quinto andar vejo o António. Tem que estar a conhecer, olha para as matrafonas, as matrafonas de cima. Então olha, tem a amabilidade de cheiro. Mas não estava a chegar de uma matrafona. Não, não, não. E eu também estava na ruita, mas não estava. Os que estão na zona onde passam os carros, aliás, estão mascarados, matrafonas ou outra coisa qualquer, ainda mais esotérica. Ao menos de joaninhas, imagino. Agora, e até o António desta, para me revelar que estava a escrever este livro, e eu comecei-nos a correr. E então ao invés de estivermos a levantar-me, a olhar para as matrafonas, a falar nestas histórias. Portanto, eu saí disto há algum tempo. Mas pronto. Aquelas coisas, aquelas coisas que a gente sabe todos os dias, e não dá mais cuidado do que aquele que merecei daquele livro. Eles estão quando há um mito, dois mitos, claro. Quando tu achaste que o libertador é assim mesmo. Por favor, o António é preciso falar muito. Há com isso. Não lembrava-lhe lá deste encontro casual no curso carnavalesco do Rio. Não, é... Queria convidá-te a que escrevi este livro, porque foi ser um livro. Obrigado. O livro existe. E gostava de falar-te sobre eles. Caralho. O que é que eu vou dizer? Mas pronto. Isto foi por acaso. Mas eu sei deste livro há muito tempo. Há bem mais tempo do que vós, não tanto como o António, mas enfim. E este livro, na altura, no momento, o António terminou-lhe-á dito, mas terminou certamente dito, não assim. Ao chamar-se Raízes, permitiu-me que o António me falasse na vida dele. Falei-lhe-lhe-lhe-lhe. Realmente, me levou-lhe-lhe. Também a Sineira Grom. Que ele escolheu as ilustrações que eu devia certamente fazer. Ele escolheu para ilustrar algumas das páginas do livro. Minha primeira imagem é excelente. Em memória do avô. Mas certamente também em memória das raízes. E então começa a fazer sentido ao mundo. Esta nossa necessidade de não perdermos as raízes, sendo eventualmente transpostas em folhas, eventualmente caducas, e um dia ele irá a mudar, mesmo que faça ou tarde de um livro, começa a fazer isso. E este é curioso. Se o tema em si já era curioso para mim, a agricultura biológica, a história da agricultura biológica, as histórias da história da agricultura biológica, não? Porque, de facto, a história da agricultura biológica é feita de um conjunto de histórias, nem sempre consonantes, mas que tendencialmente caminharão para a mudança que se pretende em torno de um conceito que às vezes nem sabemos bem definir. E a dificuldade é tal que ele precisou fazer um capítulo sobre a definição. Estão bem a ver? E os doze capítulos com que ele organizou este curso, são as definições. porque, de facto, nas definições, eu devo dizer que, eu devo dizer que, é meu apelo, e a minha justificação para as muitas falhas, e o que irei a seguir, eu nunca fui verdadeiramente de um movimento de agricultura biológica. Fui sempre marginal ao movimento. Na ótica do estúdio ouve, na ótica do estúdio ouve, na ótica do evóuvido os conceitos, mas ontem não avó a dinheiros, mas foi uma coisa chamada proteção da pessoa integrada, que alguns acham que é tão irés como a agricultura biológica. Quer dizer, pertence ao capítulo das heresias. Não chega nunca a um evangelho apócrise. Mas está lá perto. Não se deve ler, pelo menos pensar. Mas, pronto. Foi por aí que eu fui fazendo o caminho, e nesse caminho paralelo, um dia dei por mim numa reunião científica internacional europeia, a discutirmos o conceito. e a base da discussão do conceito eram 64 definições. Quer dizer, este documento existe, 64 definições do IPM na Europa. Portanto, aquilo nunca esteve lá tão longe nem quanto a ter definições, porque depois foi codificada no regulamento, e o regulamento dizia isto, e o que não for aquilo, é epócrife. Ou, tendencialmente, não é verdade. Portanto, como nunca existiu isso na proteção integrada, portanto, tudo era permitido, todos os evangelhos podiam entrar. Alguns, sabe-se lá, de que testamento, do antigo, do novo outro tipo, não é? E, portanto, este livro que o António sentiu necessidade de escrever, porventura para... porventura para se auto-justificar. A gente também precisa dizer o que é que eu andei a fazer na vida, o que é que serviu a minha vida. Porque, sobretudo, quando dedicamos a causas nobres, como é o caso. E, portanto, a gente dedica a vida a causas nobres, achamos nobres, quando fizemos isso. Estamos as fundamentais, e a fundamentação é rir. E não deixa de ser curioso, porque, tendo-nos dito esta minha abordagem à relação. Escrevi-me, como é evidente, e também era fácil, era só descer a rampadagem na 1.39 e inscrever-se. Era fácil. Escrevi-me na Agrobiú, portanto, eu não fui só de Agrobiú, desse ponto de vista fui militante. Um fraco militante, é verdade, mas estive dentro do movimento. E, talvez eu vos contasse, porque está ligado, e faz parte da história, que nos é contada neste livro, a minha primeira abordagem, enquanto aluno de agronomia, e lendo outro estudo do Zé Carlos, achei tão engraçado, porque, e vendo tantos alunos da agronomia aqui, alunos não atuais, ex-alunos da agronomia, como eu disse, com prazer de comunicar, de alugar, trocar ideias, e eventualmente, espero que não seja num dos casos chumbar, mas não quero falar, não é absolutamente, acertados a essas contas. O que aconteceu, foi porque foi um episódio esporádico, e certamente haveria razões casuísticas, por isso acontecer, se não não teria acontecido. A minha primeira abordagem, é de um livro, que está aqui, e que está na página 161, que é a Garçalizinha, A Agricultura Bisiológica, de Jorge Loura de Volta. É um livro judício, Garçalizinha, mas tira na capa, eu que sou um homem do trigo, eu acho que gosto até de cereais, mas tira na capa, vou já comparar este livro. Eu li o livro, na ótica de um aluno, do terceiro ano, quarto da família, isto foi de 78, talvez, porque agora, é imbuído, daquilo que José Carlos descreve muitíssimo bem, da sua participação, do seu destino neste livro, que é imbuído do espírito das aulas do professor Cairnes dos Santos. Só os Luís é que perceberão esta, este humor profundo, que é aquilo, era assim, porque as plantas precisavam daqueles elementos, como tudo diz muito bem, e nós tínhamos que lhe os dar. E depois, outro gigante, entre os cursos de economia, organizavam, criavam epítetos principais. E há ali um curso, que é o Rovarego de Mendoza, o Bento da Neves, o Pinto Ricardo Rui dos Pesoles, que eram os gigantes da floresta, e eram os... não faltava termos agora, mas eram tipo os super-homens da agronomia, quer dizer, e o super-homens da agronomia dos solos, o Rui Pinto Ricardo, um personagem indiscutível no ponto de vista, da importância da questão dos solos. A alma, o avanço dos solos, tinha um livro com três capítulos, dos quais só nos ensinava todos, que era a física do sol, a química do sol, e depois não havia tempo para mais nada. Também o capítulo não estava escrito. Não, é verdade isso. Quer dizer, quando chegávamos, há microbiologia do sol, o Rui dizia, mas são as matérias do Pipetas. Dizia o Dr. Arturo, acho assim. E o Pipetas dizia, não sei, é de vinhos, eu não sei, é de vinhos, os solos, os solos são importantíssimos, mas são uma caixa negra. Quer dizer, com tudo o giro dos nossos corredores, e o professor disse nisso tanta vez, eu fui monitor dele três anos, andei três anos atrás dele, tumbá-lo numa forquilha, apalhamos risolos. Foi das aulas em que eu, das aulas no sentido, eu era aula de ir lá de escravo, a dar umas forquilhadas, umas forquilhadas para tirar umas amostras de sol, com uns risolos, depois envelávamos no laboratório. Mas foi das aulas em que eu aprendi mais de microbiologia de sol, sem falarmos disso. e foi aí que eu encontrei os actinonicentos, pois nunca mais ninguém me falou neles, até eu já tentaram umas brancas, quer dizer, e foi aí que eu descobri a complexidade dos nitrificantes, muito para além do horizonte, não para além do horizonte, tu depois falas nisso, mas era uma matéria que nós não estudávamos, e não estudávamos por dois motivos, porque passava na interface entre as disciplinas, portanto estava no espaço não estruturado de cada cadeira, e o segundo é que não havia conhecimentos, não é que não havia conhecimentos bastante, porque não havia metodologia, e foi bom, eu para ser capaz de estudar um micrófono, uma matéria, pelas técnicas clássicas de isolamento, que demorava a criação de meios, demorava uns meses, para conseguir estudar a interação dessas duas, que demorava mais quatro meses, e depois alguém dizia, ah, não solte esses cinco mil matéries, como é que eu vou ter um método para estudar, e tempo, e placas, com os tempos, com todas as novas ferramentas da biotecnologia, das métricas, da transição, se vocês quiserem, no sentido infinitamente pequeno, que vai muito para além da composição do eletrão, mas que, para já no nosso dia a dia, está muito codificado no género. E pronto, tudo é possível hoje saber, mas na altura não era, portanto, o que havia era uma interface entre os conhecimentos práticos das pessoas, que fundamentavam isto, dos históricos originários, que tinham lá chegado curiosamente, eventualmente pela filosofia e pelo entendimento das relações entre os organismos e o ecossistema. Mas quando é que nós estávamos em ecossistema, quando é que nós estávamos em ecossistema, quando é que nós estávamos em ecossistema, eu estudei isso no terceiro ano da faculdade, na primeira vez que a palavra me apareceu, e o conceito, economia estava muito bem modificada, e o conceito estava vindo do Adam Smith, porque é que faz a riqueza das nações. Portanto, por um lado havia a economia e tal, por outro lado havia aqueles esotéricos, estranhos seres, preocupados com os ciclos biogeoquímicos, que se organizavam em torno de uma ecologia incipiente, mas era estranho. Como se as palavras ecologia e economia eram basicamente relacionadas à mesma coisa, oico aos casa, logo aos estudo, novos conhecimentos. Portanto, é estranho que o conhecimento da casa e o estudo da casa não sejam melhor. Mas não é. Portanto, não é que ainda hoje parece que os tipos mais ricos do mundo, cada vez, vão ficando mais economistas, e os tipos mais pobres do mundo, cada vez, vão ficando mais ecologistas. E politicamente nunca se encontram. O resto falas-se disso, ainda digo que a economia e a ecologia, estranhamente, incompreensivelmente, a nós prevalece. Vem um discurso político, a ecologia da sociedade, dá a ideia que, sendo um determinado facção nacional, obriga a ter um conjunto de padrões e de arquétipos e de pressupostos que os outros não têm. Não tem que ser assim. E tu traduzas-te muitíssimo bem o exemplo do Armando Sinato Pinto, que procura harmonizar isso e fazê-lo. Mas depois dá a ideia que sentimos necessidade sempre de reconstruir a casa, de recomeçar. O cara chegou com uma carne correia numa fase em que a sociedade está aberta aparentemente, teoricamente estava, mas depois na prática não era como substancial de quase nada. e cresce ainda. Cresce ainda. Cresce de verdade que, historicamente, internacionalmente, e o ortório indica ao capítulo 13 do livro isto, é como é que as pessoas estruturaram e criaram este modelo alternativo de produção, quantas vezes com base, não na agronomia racional, não no conhecimento científico racional na agronomia. De resto, ainda hoje, Fernando Batista escreveu um texto para a ordem dos engenheiros que irá ser publicado eventualmente, mas para os escolares tiveram em outubro do ano passado, terão obtido acesso ao texto, e ele justifica porque é que a agronomia e o desenvolvimento da agronomia racional e científica é fundamental, através do método científico, para identificar o que é que são as carências para aumentar a produção, e resolveu. Isto era o método internacional, e daí faz todo sentido. Falta água, falta água, falávamos de uma carne, falta uma terra orgânica, mas uma terra orgânica. Mas a interação destas coisas todas, que é a base depois da educação da dor, e hoje está lá. Enchemos, todavia, a boca de holismos. Hoje somos todos holísticos e sustentáveis. O problema é que nós não sabemos o que é que isso quer dizer. Mas somos. Por que é que eu não gosto da conversa? Porque o movimento original da agricultura biológica parte deste pressuposto, deste conhecimento filosófico. E é muito engraçado. A agronomia em Portugal começou a ser estudada, no século XVIII, na reforma Pombolina, na Universidade de Colímbra, numa cadeira chamada filosofia natural. Nesse tempo, até ao racionalismo científico, até ao positivismo, até à racionalidade científica, como a gente estruturou estas coisas. A abordagem da agronomia era filosófica. E não deixa de ser curioso, porque é este desenvolvimento que está na origem do Steiner, da fundamentação do Steiner, da abordagem do homem do japonês, da história da pai, aquilo é maravilhoso. É verdade que é no Japão, tudo aquilo, é verdade que são os solos do Japão, é um clima do Japão, dificilmente seria em Torres Vedras, mas em Torres Vedras há-se ver o equivalente, já que nunca foi formulado assim. Quer dizer, e esta hora tentou formular aquilo em Parabela, eu mesmo que não sei, de alguma maneira, a partir da que nos alta, estas visualizações, e estes entendimentos. Mas, toda a sociedade à volta não está estruturada assim. Não está estruturada assim, em vez de procurar, integrar, entender, perceber a diferença, e até pôr lá a funcionar, é mais fácil de respeitá-la. Não, para mim não é esse, aquilo são os isotéricos. Toda esta conversa, para me justificar, porque é que em 1970, porque quando eu leio o livro, do Centro Lobo, agora vem, Agricultura de Locos, como é interessante isso, e tenho agora duas lá em casa, eu leio aqui um, imbuído deste vídeo, aqui o velho que é tapado, e que chega à conclusão maravilhante, o que este homem quer, é vender algas. Quer dizer, porque é uma verdade, a dois terços do livro, ele fala que tem que pôr algas. É verdade, já deram, é que ele tem que pôr algas. Eu digo, é pá, isto tem que querer pôr algas. Lá está. Um marketing brilhante, para envolver uma empresa que venda algas, que é o que nós já fazemos na Apulia, há séculos. Quer dizer, é preciso ir num francês da Bretanha, dizer para a gente pôr algas, mas pronto, gostávamos de ir à Apulia. Juro-vos, garanto-vos, é uma partida que eu dou a fazer em primeira mão, que eu disse isto a ninguém, agora estou a dizer a todos votos, tanto à manhã podem isto repercutir para a sociedade, e eu achei que aquilo é para vender algas. E já disse isto ao Júlio de Rondem na Idade. Ele não achou graça de mim. 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 Porque lá está, faltava uma parte, faltava-se a última parte, onde está o holismo destas coisas todas, destas ligações. E creche que em 1979, lembro-me perfeitamente, porque na altura era associativa, era da associação dos estudantes, e há uma primeira jornada de agricultura biológica em Marão de São Paulo. E pá! E achamos um pátio de cantados. E depois há o regolto da reunião de Marão de São Paulo. E lembro-me perfeitamente do professor Gagnão, que era um homem suspeito nestas matérias, achava que tudo o que fosse para o lado do DDT era suspeito, se estivesse bastante longe do DDT era perigosamente, 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 não é? Diz-me uma aula. Vocês sabem que a Marão de São João não estiveram a rezar aos caracóis. Ouçam alguma coisa maravilhosa também. Quer dizer, não faço ideia se aconteceu-se não, não faço ideia o enquadramento desta reza, não faço ideia sequer qual foi a fundamentação filosófica, religiosa, teológica, se é que ela ocorreu. Mas era o que a sociedade via. Era o que a sociedade dizia. Era o que uma personalidade marcante da sociedade, não é? Vocês sabiam, mas vocês não sabiam, ficam a saber, se o sacramento não não ter morrido, o ganhão tinha sido um mistério de cultura assim com o sacramento. Não sabia disso. O ganhão andava tristíssimo porque o sacramento tinha morrido, já não era um mistério de cultura, não era um mistério de cultura. Agora estão vendo o ganhão um mistério de cultura a dizer, criptura biológica, busque rezo aos caracóis. E era este o espírito. Era este o espírito. Era este o espírito. Essa parte tu não contaste aí. Era o espírito. Por outro lado, estava a agro-biologia. E assim só punha cartazes. E portanto havia esta dicotomia, havia esta bipolaridade, mas que na verdade era mesmo bipolaridade, não havia contínuo. Quer dizer, ou se era um mistério biológico se rejeitava modelo químico-mecânico, aliás modelo químico-mecânico, muito curioso, continuou a ser chamado assim. E depois nós não encontramos ainda uma designação que voa todos nós para o alternativo, os santos de orgânico-biológico, que eu li. Eu chamei em Coimbra, no 8º Encontro Internacional de Proteção Integrada, o biológico computacional, mas depois mais tarde chamei o cosmico-energético. E essa foi numa reunião que tu também estiveste no cosmico-energético e estavas para falar que foste maltratado. Porque, o que é que aconteceu em Coimbra, no 8º Encontro Internacional de Proteção Integrada? Na altura, havia, e ainda hoje há, e talvez agora, para aqueles que foram meus a algum momento, diga por ser uma pergunta que eu estou dando os outros exames. diga a diferença entre a agricultura biológica, a luta biológica, a proteção integrada e a proteção integrada. Muito, vocês sabiam, eu não estava aqui. Mas, a minha vida não acerta nesta pergunta. Não acerta nesta pergunta. Porque, a agricultura biológica, para a grande maioria das pessoas na rua, é o mesmo que a luta biológica. São os que usam xing. E depois, e até podemos aceitar isto. O problema é, qual é a dimensão mínima do bichinho que eu sei. Porquê? Quer dizer, se for uma joaninha, é fantástico. É a negação de tudo o que há para baixo, mais pequeno da joaninha, infinitamente pequeno. Que é uma forma muito reducionista de ver a vida. Porque, quer dizer, é estarmos no século XVIII. E, se eu falar em micróbios, como agentes de luta biológica, ou componentes de micróbios, metabolitos de micróbios, ou genoma de micróbios, expressa alguma coisa que possa ser utilizada em alternativa, já não é muita biológica. E, depois, já podemos chamar-lhe também muita biotécnica. Mas, o que é que eu quero dizer com isto? Que é, vamos falar de percepções. E a percepção que eu, durante muito tempo, esteve presente na sociedade portuguesa, e que ainda hoje não está desmistificada, é que, é que, para mim, são aqueles que não se cuidam, eventualmente, que não querem vir para estar. Não querem maximizar, porque, e é curioso, nesse livro, que eu já contorei, e nos outros processos, estou aqui o Sintas, e o que ele refere, e o que o Ângel refere, no destúrbrio que dá, é, essa preocupação sempre é uma astíquia, a preocupação de valorizar, valorizar a produção biológica, valorizá-la no mercado, ou no desporto, ou no desporto, dar dignidade a quem produz, também economicamente, na expressão da venda, e na expressão do retorno económico, da faturidade. Mas não, muitas vezes, a dicotomia é feita aí, o que vocês querem, não ter comida? Como assim, é porque se não fizerem, 37 quilos, não sei o que, e mais uns 10 tratamentos, não sei o que, não têm comida barata. E isto é uma questão falaciosa, mas que, pode já não ocorrer, mas que, acho que tem sido usada como percepção. eventualmente errada, eventualmente, não com esse objetivo, quantas vezes, mas outras vezes, outras quantas vezes, com esse objetivo, para integrir o movimento. É verdade, também, todos nós já vivemos experiências, essa marcou. Eu estava no supermercado, uma velhinha, por lá, que eu não tinha muitos recursos, e que tinha ido ao supermercado comprar cebola. Cobrou um saco de cebola, e foi à casa, e a minha disse, são 2 euros. E a minha parou, o meu parceiro, 2 euros. Isto foi há uns anos. Foi bem antes da pandemia, e foi bem antes nesta nova fase. 2 euros, um saco de saúde. E a minha da casa disse, sim, mas são biológicos. E a senhora, ela disse, não tenho outra. Tenho. Ali na outra, a prateleira, do João Armaio, a primeira resposta disse, eu não vou lá trocar. e depois da outra, das cebolas convencionais, eram 47 euros a dia. Então, quer dizer, está aqui, de facto. Mas isto radica nas perceções. Ainda sobre estes temas, e o António, que teve enorme, por um lado, se calhar sorte, por outro lado, coragem e vontade de fazer, está aqui na página 150, enfim, uma história, uma história engravidosa, que é logo assim, ao 25 de abril, das comunas biológicas. No tempo em que estava a reforma agrária, com todas as UCPs, e portanto havia toda uma interpretação do que era a comuna, a comuna enquanto entidade libertária, auto-organizada, do ponto de vista do movimento político de ocupação dos ferros, de uma reforma agrária politizada, versus as comunas biológicas, que era verdadeiramente o conceito de comunas de organização de produtores, em algumas ilhas do território, com um homem curiosíssimo, Gonçalo Ribeiro Teles, ministro do Ambiente. Isto é outra coisa. Ambiente? O que é isso? O que é do Ambiente? Que nós andamos por acredita, que já tem o Ministério, a se refletar, ou qualquer coisa, e o Pimentinha e os Macaios terem feito todos estes movimentos, e o Gonçalo Ribeiro Teles, e o Conhecimento Nacional do Ambiente, começa em 1972, na reforma marcelista, mas o ambiente era, o ambiente era como ecologia, era assim uma bolsa, era assim uma bolsa de conhecimento e de concessão social. Primeiro que não tinha feito falta ainda, e segundo que nós não sabíamos lidar com. Quer dizer, e portanto, hoje, hoje todos sabemos imenso de ambiente, como aliás sabemos imenso de vírus. Eu gostei de uma pandemia para que todos sabemos de vírus. Agora nós achamos que todos somos biologistas. E é curioso, porque finalmente as pessoas perceberam que estes plantas também têm vírus. Porque antes as pessoas, não há vírus. Os médicos já tinham percebido isso há muito tempo, que há qualquer coisa que não sabiam diagnosticar imediatamente, se não está com vírus. Qual? Não sabemos bem, mas está com vírus. Agora podemos usar isso para as plantas. A planta está um bocadinho amarrulada, encarteada, é bem, é um vírus. Qual? Ainda não sei bem. Mas também não foi os maus. Porque eu há dois dias, olha-me na conferência, há desenhados sobre bacteriose e virose do tomateiro. Que começou assim, pelas bactérias, começou o Leonor a dizer, o tomateiro em Portugal tem 17 bactérias diferentes. Vocês não fazem ideia, os produtores arrepiavam-se. Portanto, as pessoas vão falar de 5, das quais falam, portanto, 3. 106. E eu senti-se um, ufff, mas não julem que é mau. A Margarida falou assim de vírus, e foi muito pior. Porque começou a dizer, os tomateiros, no mundo inteiro, têm 274 bactérias. E aí, aí acabou um silêncio total. E a Margarida disse, mas eu só vou falar do que é a única que vos preocupa, que nos é preocupa a todos. E o silêncio mantém-se, portanto, todo mundo por embaixo, com esse. Agora imaginem os outros 274. Estão vendo? Este é o nosso tempo. Mas já aceitamos vírus. Mas já aceitamos vírus. Estivemos todos fechados em casa há 2 anos por causa dos vírus. E já aceitamos a pia. E finalmente, começamos a perceber, quando chegamos como hoje, de maneira ao carro e está todo borrado no meio, que o ambiente tem coisas que nunca pensávamos. Nunca pensávamos. Agora vai chover lana. Quer dizer, se vai chover lana em cima do carro, vai chover em cima da roupa, que é uma coisa que irrita qualquer pessoa, também vai chover se calhar em cima das plantas, também vai reduzir a roupa ao síndrome. Será que pode trazer vírus ao barco técnico? Será que pode trazer resíduos de peste síndrome? Não é isto que é pensar nisso. Eu vou vos dar um tema, talvez para os três anos mais próximos ainda há que agradecer a muitos, para pensar. quando o mundo, que indicou o que é, da agricultura, tradicionou, e resolveu, que não sabia o que fazer, aos peste síndrome clássicos, que já não queria nenhum que envolvido, vou falar dos DDTs e que já, há, nesse tempo, uma grande empresa europeia, inglesa, ICI, vocês se calhar ainda se lembram da ICI, o Ministro de Trabalhamento, hoje é de um fundo financeiro, sem dúvida, de origem chinesa, mas com capitais sediados na banca inglesa, não sei, não faço ideia, não me interessa, mas é assim que está a acontecer. E está a acontecer, também nos olivais portugueses, e nos amendoais intensivos portugueses. Portanto, aquela história da paisagem, burca, não sei o quê, ou isso, neste momento está tudo a arrancar as amendoeiras, e pôr olivares outra vez. Aí é paisagem, qual paisagem? Os amendoes estão pela hora da morte, e enquanto o azeite há, eu não sei o que é que é o azeite, é ouro, é inflação, é jogo de bolsa, pode ser jogo de bolsa. Quer dizer, pode, perfeita, porque os donos do azeite, hoje, são fundos financeiros internacionais. Quer dizer, não é o senhor Joaquim Antónico, desde um mal ou outra, qualquer pessoa, e, portanto, ou não entretenha. Quer dizer, não é que isso já vai, e isso já não tem nenhuma ligação à terra. Nenhuma ligação. Portanto, se na agricultura biológica, o que é fundamental é a nossa ligação à terra, em relação aos fundos financeiros que irem fazer, quer dizer, não há nenhuma ligação à terra, há apenas capital, existão de capital, maximização de fluxo de capital, para um conjunto de donos, que não sabemos sequer. A tal mecânica convencional está assim já, e está assim toda hora. quando tu falavas do agronegócio, e do agrotóxico, e a gente achava todos Brasil. E, pá, o Brasil não é tão novo. Não é o Brasil, não é sem evo. Não sei se também é. E já veio que isto é branco e ainda é nova. E já chegou perto. Isto é Brasil. É o novo. E ainda começamos a perceber uma outra realidade. E essa outra realidade, que tem a ver também com o que é que nós não sabíamos fazer com os pesticidas antigos. Havia um pesticida maravilhoso, que era a dialdrina. Agora era curado. É o primo próximo do DDT. Ele não era vendido como dialdrina. Dialdrina é a forma oxidada. Ele era vendido por uma forma reduzida, que é a aldrina. E era tão eficaz como o pesticida de solo, e até inventados. O grupo de UF e Miguel, que era a UF, inventou os adubos aldrinizados. Eu não só ponho o adubo, como ponho algum insecticida à aldrina. Dois e um. Para dois e um. E, portanto, os adubos aldrinizados em Portugal foram muitíssimo utilizados. Mas o que diz o adubo de nada? Surtudo no nosso oeste. No nosso, porque agora estou a rir, já se deu. Há um bocadinho vendo uma trafona. Se não virem com uma trafona, fizeram um problema. Foi muito usado. E depois, muito rapidamente, a aldrina oxidava-se, no solo, e transformou-se em aldrina. Que é mais estável e mais tóxido. A aldrina é mais estável no mercado. Mas era considerada tão tóxica que não a vendiou. A aldrina era, e foi, durante muito tempo, mais de 40 anos, o principal pesticida para matar gafilhotes. A praga dos gafilhotes. A nossa catequense. Agora, imagina. A aldrina existe. Não sabe. Quer dizer, havia uns dias ali uma maldade. Aos outros. Os outros eram o povo deles, e eles decidiam castigar-nos. Mandar-se uns castigos. Gafilhotes. Gafilhotes. Gafilhotes, que curiosamente, se calhar podemos colher. Podemos fazer bolo, pão de lodo, e afilhotes vai ser uma coisa, e assim o que vamos generalizar, com, e mais é bom, farinha de gafilhotes. Os pobres do deserto sempre recolheram gafilhotes. Os nossos alentejanos eram grandes antigos. Tivemos paradas de gafilhotes, todo o Alentejo, todo o sul, focos de agroalhão, em castro verde, por ali. O Ministério da Agricultura tinha brigadas antiga milianistas no Alentejo, para funcionar até em 1905, quando veio da Aldrina. E então o que é que a gente fazia? Quando estava gafilhotes, pulverizando os plantes em volta, aqui Aldrina. E eram mais... E a FAL pagava isto. Era o tempo em que a FAL contratava pilotos ucranianos, aviões russos, e comprava ali a Aldrina aos ingleses. Tempos que falavam, como vocês compreendam. E quando isto acabou tudo, e eu diria Aldrinos, Aldrinos, foram prohibidos no mundo ocidental, a ICI viu-se em mãos com dezenas de milhares de toneladas de Aldrinos. E o que é que fez? Ofereceu à FAL, a matar os gafanhotes. Estamos a falar de 1980... Faz tempo. O que é que a FAL fez? Aceitou a oferta. Quer que não aceite uma oferta tão graciosa? Não é? E armazenou-os num sítio que achava que não ia apena armazenar. Num sítio onde os pestilhas estavam em midores metálicos 200 litros. Aqueles com midores metálicos. Com midores grandes. Que a gente conhece a pasta de tomate. O que é que a FAL fez? Pessoal. Vamos armazenar isto num sítio onde não chova. Para isto não apodrecer e não se espanhar. Para haver contaminação ambiental. Então, escolheram um sítio. O deserto do Mali. O deserto do Mali. O deserto do Mali. O deserto do Mali. Também a gente sabe isto tudo. Está tudo escrito. Vocês vão aos dados dos produtos químicos do relatório anual de 2014, da indústria química mundial, e está lá escrito. Está lá um capítulo chamado de Pestecinas Obsoletos. Aqueles velhos que a gente não sabe o que há de fazer. Está lá escrito que o Mali tem. 10 mil toneladas de Diel de Mali. O que é que aconteceu? Ninguém faz a mínima ideia. Mas a FAL deixou de usar Diel de Mali. Daqui não voltou a usar. Não vai buscar nada. E aquelas eram no deserto. Portanto, a Diel de Mali. E lá vai. Aquelas voltaram ao exército francês, e os árabes, e os alcaidas. Ou seja, e os livros apareciam. E a Diel de Mali está no deserto. Agora imagina este problema. No deserto estamos a mandar poeira. Sim. Eu acho que a Diel de Mali existe. Não, não. É que nós temos que pensar. De facto, o tal holismo, o tal holismo do que nós falávamos, a tal ligação global do que nós falávamos, existe. Nós é que não a sabemos ler e não a sabemos antever. Isto tudo fazemos para ela não funcionar bem. E depois admiramos o mundo. Então vocês esperem para a notícia. Daqui há algum tempo, além de ver nas poeiras, estou a chover em cima do meu carro, quando eu for mesmo ver que nós hoje temos técnicas, se dá para encontrar uma molécula lá, o problema é que eu vou encontrar uma molécula de Diel de Mali, e não se admirem. Quer dizer, porque é que se dá a admirar? É a mesma coisa e fica tudo muito chocado. Vejam bem como isto é tão interessante, este processo. Fica tudo muito chocado com o teste que foi feito em todos os países da Europa, de pesquisar resíduos de glifes usados na urina dos síntomas. O real foi o pior para ir já. Mas não é por isso que estávamos todos escandalizados. Estávamos todos escandalizados porque o teste, metodologicamente, não era estatisticamente muito representativo. O que é interessante? Se calhar não era. Se calhar a amostra tinha que ser maior. Se calhar pudemos convencer mais uns quantos a fazer uma urinazinha num tubo. Mas não houve tempo. Ainda não sabemos o que é. Mas sabemos todos a matemática. E estamos todos um bocadinho na ciência. Portanto, sabemos todos o que quer dizer 5% de probabilidade. Ou 1%, ou 2%. Curiosamente, a estatística normal foi inventada por um professor chamado Fischer. Da I.U.F. do Fischer. Que era agrômico. E que inventou a estatística normal, Sr. Fischer, porque não sabia o que havia de fazer. Há 80 dados de alimentação de trigo, na estação de Rotam-Sterdam, Inglaterra. Mas por isso que o Sr. Fischer inventou a estatística. É claro que a estatística normal, aquela já vai. Nós já vamos todos na estatística dos extremos, no erro, dos casos, não sei o quê, da multianálise, do facto legal. Não interessa, mas começa tudo na agronomia com o Sr. Fischer. Bom, todas estas cogitações têm a ver com coisas deste livro. O real é evidente que este livro, quando António escreveu, António queria escrever sobre a agricultura. Porquê fazemos a agricultura de memórias? Como é que nos fundamentamos na agricultura que fazemos? Nos originais, nos históricos, nos filósofos, basicamente. Esta abordagem não podia ser positivista. Não podia ser racionalismo científico. Porque essa conduziu ao modelo de suma e pequeno. Com grande elegança e com grande resultado. Nós estamos todos a tentar recuperar uma outra, um outro modelo, mais baseado na biologia, mais baseado nas relações ecossistéricas, mais baseado nas relações, mas muitas relações que conhecemos e que, eventualmente, não conhecemos, que depois procuramos definir, bem filosóficamente, com o holismo. O holismo é tudo aquilo que se relaciona, que eu conheça, mais as relações entre as coisas que eu não conheço. É isto que é o holismo. Porque nos dá uma enorme tranquilidade e sapiência quando usamos a palavra, mas não usamos o nosso sábio, nem as nossas práticas. Mas não podemos. E é por isso que agora não há agricultor nenhum na Europa que seja sustentável. Faça-lhe o que fizer e que não seja holístico. Já a garota da agricultura biológica também é muito comercial. Só para terminarmos esta história, vocês não pensarem que eu estou aqui a formular coisas que só eu sei ver, e que estou a tentar convencer dos três feijos de mim. Vou voltar a dia a ordem e fechar um parágrafo. É que uma empresa real, neste país, das boas empresas de produção de agricultura biológica, do Oeste, comprou uma terra nova. Essa terra tinha e tem uma linha de árvore. Onde havia muito almoviado. E o que é que o agricultor, o nosso amigo, o nosso coelho, é que a gente se vê, quando conhecemos, pensam que é fantástica, e não são libertários. Pensam que é material bom, pensam que é um bom, eu vou tirar...